São quatro dias de fortes chuvas que provocam mudanças na rotina dos sejipanos e a previsão é que continue a chover nos próximos dias. Aqui na região do litoral, chuva em torno de 215, 220 milímetros e já choveu praticamente esta chuva. A média do mês todo choveu durante esses quatro dias. Nas últimas 24 horas, aqui na Grande Aracaju, choveu em torno de 160 milímetros. Então tem um acumulado maior nas últimas 48 horas. As chuvas causam diversos transtornos na capital. Aqui no bairro Coroa do Meio não é diferente. Aqui a Coroa do Meio já vive esse transtorno há muito tempo. Eu tenho cinco anos que tenho aqui meu comércio e vivo com isso quando começa o inverno. O povo aí para andar é aberto nas calçadas, mas descobre até as calçadas de água. Não tem por onde passar. O povo passa assim mesmo, por dentro da água. Rapaz, uma buraqueira imensa, quebrando o amortecedor do carro. Não tem condições não. A Defesa Civil do Estado está fazendo um monitoramento intenso em Segipte e pede que a população esteja atenta a possíveis ocorrências. Na verdade, a gente está monitorando principalmente as áreas de risco de encosta. O problema maior que a gente tem é a questão do deslizamento de massa. Então isso pode ocasionar a morte de pessoas. Então a gente fica mais preocupado com relação a essas encostas. Alagamentos, buracos, quedas de árvores são algumas ocorrências que podem acontecer durante esse período e a população precisa ficar atenta. Para receber alertas da Defesa Civil do Estado, é necessário se cadastrar via SMS. No corpo do SMS, para destinatário, é só colocar o número 4199 e no corpo de texto, digitar o seu CEP e enviar. Aí a pessoa já está, o cidadão já está cadastrado para receber os avisos meteorológicos da Defesa Civil do Estado.